IZI, VOCÊ OBEDEI Aaaaaaa Aaaaaaaaaaa Fala aqui, gordinho A, VOCÊ é o gordinho NÃO FIU no Cú, gordinho Quem soltou o Lula foi o Lula VOCÊ NÃO É UM CARA SIM De Templário, gordinho Esse gordo é doido E EU DOO Tá me putando em loucura agora? O que foi você? Você caiu Você caiu numa... Nega a política, gordinho Diz... Diz... Ju... Ju... VOCÊ NÃO RESPEITAS NEM UM PODCAAA NÃO DE GLOBALISMO, gordinho Só que esse mau capitão tá... Eu não culpo os pirata agora Ele culpo os pirata com você